Eu me abrindo, inclusive a presença do meu pai Não faltava nada, porque o que faltava em mim Eu não pensava não, mas fico com mim E não obedeci a sua vida E me afastei Eu me abrindo o controle das suas mãos E vou na bendição E da praça do pássaro E me impedir Eu me abrindo Eu me abrindo, eu me abrindo Eu me abrindo, eu me abrindo Mas arrependo Hoje estou Eu me abrindo Eu me abrindo Eu me abrindo Me põe em teus braços Me chama de filho nunca vez Pois na casa eu quero Eu me abrindo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL